Olá, Trader! Seja bem-vindo a esse vídeo. Então, hoje a gente vai responder a questão de dois inscritos no canal do YouTube, referente de como fazer a programação no estocástico. Então, a gente tem o Semelo Trader, que ele diz assim, não sei se estou certo, mas procurei nos indicadores do Testano e não encontrei o estocástico, quando ultrapassa o limite de superior e inferior sobre compra e sobre venda. E também temos a pergunta do Ricardo Sena. Meu amigo, tudo bem? Muito bem, Ricardo! Você poderia fazer alguns vídeos bacana de como fazer os indicadores no Testano, como, por exemplo, o estocástico. Então, vamos lá! Primeira coisa para a gente fazer uma boa programação lá no Testano, a gente verificar como que ele funciona no MetaTrader. Então, eu tracei aqui duas linhas para PUT e para CALL. O que a gente vai programar nas velas lá no Testano. Perceba que o estocástico, ele é um oscilador e ele tem duas linhas, que ele fica em sobre compra ou em sobre venda. E as nossas ordens funcionam quando ultrapassa abaixo de 90 e quando ultrapassa acima de 10. A gente dá uma ordem de PUT ou CALL. Então, vamos à primeira configuração aí. Você vai entrar em Inserir, Indicadores, Osciladores, Estocástico Oscillator. Aqui a gente tem o percentual K, período 5, que já é padrão. O percentual D, período 3, que já é padrão. E aqui o lento 3. As cores, a gente tem, então, a linha principal e a sinal. Lá no Testano, você vai perceber que ele está em inglês, esse principal. Então, ele vai estar como MEN e o sinal, ele vai estar como SIGNAL. É bem tranquilo. Daí só foi uma observação. Porém, vamos programar a principal aqui e vamos tirar essa linha vermelha para ficar mais fácil de você compreender. Então, vamos pegar só a principal. Os níveis, eu deixei 10 e 90, normalmente ele vem como 20 e 80. O estilo aqui, a cor, seria essas cores aqui de linha. A gente pode mudar se quiser. Eu deixei branco mesmo. E aqui um pouquinho mais grossa essa linha. Então, perceba que a gente vai programar de PUT primeiro. Então, a gente quer dar uma ordem para baixo quando acontecer este padrão. A vela 1 tem que estar acima do 90. A vela 0, ou seja, a linha da vela 0, ela tem que estar abaixo de 90. Aqui ainda, nesta aqui ainda está um pouquinho acima. Vamos colocar nesta próxima aqui, ó. Então, ficou perfeito, ó. Acima de 90, nessa vela 1. E abaixo de 90, na vela 0. Para col, então, abaixo de 10 e acima de 10. Este outro padrão aqui. Então, a gente vai programar lá no testando que sempre que acontecer este padrão, ele vai aparecer uma seta indicando este padrão especificamente. Esta foi para a linha principal. Para sinal, é a mesma coisa. Então, vamos lá no testando. No testando, você já espera que você já tenha o cadastro. Você vai entrar aqui, indicadores, novo e estocástico, main. Lembre que o main, ele é a linha principal. O operador, a gente vai colocar, então, é maior do que 90. Mais, período K, então, a gente vai deixar o padrão. 5, o D é 3. E o período, 3. Que é como o lento, que está lá no MetaTrader. A vela, a gente vai programar a vela 1 primeiro. Agora, a gente vai programar a vela 0. Menor do que 90. O mais. Período é a mesma coisa. Agora, a vela 0. Pronto, programamos já a linha principal. Se eu quiser programar também a signal, pode colocar aqui, que é a mesma coisa. Então, tem a signal aqui embaixo. E programar do mesmo jeito. Agora, a gente vai dar o próximo aqui. E programar o call. Estocástico main. Menor do que 10. O percentual K é de 5. O percentual D é de 3. O período de 3. Vela será 1. Ok. Agora, maior. O percentual K é de 5. Tudo a mesma coisa. O percentual D é de 3. E o período 3. Vela 0. Pronto, programamos o estocástico, a linha principal. Vamos dar o próximo aqui. Vamos colocar aqui, estocástico, linha principal. Se caso você não tenha a biblioteca baixada, você clica aqui para baixar a biblioteca. Então, você baixa a biblioteca. Vamos lá fazer essa parte para ficar atualizado aí, todo o passo a passo. Perceba que ele tem o V2 aqui, e aqui em cima ele tem o download, tá? Então, você vai apertar no download, direct download, ele baixou aqui embaixo, você mostra na pasta, botão direito do mouse, extrair aqui. Perceba que ele abriu uma pasta V2. Então, esses indicators, library, templates, você vai instalar no lugar correspondente lá. Então, vamos lá. Copia tudo. Perceba que é indicators. A gente vai lá no MetaTrader, abrir pasta de dados, mql4, e é pasta indicators e cola aqui. Botão direito do mouse, colar. Eu já tenho, ele vai dar uma mensagem, que eu já tenho se eu quero substituir. E para os outros também, a mesma forma. Library, copia. A gente volta aqui, mql4, libraries, e cola aqui. Também vai dar uma mensagem, porque eu já tenho ele colado aqui. É uma única vez que você vai colar essa biblioteca. Senão, ele não vai dar as entradas, não vai mostrar os sinais aqui do seu indicador aí, do seu robô. E a mesma coisa com a pasta templates. Copia e cola lá nos templates aqui. Ele pede para substituir. Ok? Pronto. Ficou a biblioteca dentro do seu MetaTrader 4. E agora, a gente continua aqui no testando. Avançar, exportar, baixar, baixar, a gente maximiza, clica na propaganda, aqui embaixo ele abriu, mostrar na pasta. Copia ele lá da pasta e vamos colar também aqui no MetaTrader. Arquivo, abrir pasta de dados, mql4, ele é o indicador que a gente fez agora, colar. Então, ficou como estocasco linha principal. Vamos lá. Agora, como já está configurado o nosso template aqui, a gente pode colocar desta forma. Então, a primeira etapa é isso. Configurou o seu template. E agora, a gente vai aqui. Botão direito do mouse. Atualizar. Ele já aparece aqui como estocasco linha principal. Arrasta ele para o meio da tela aqui. Entradas. Vamos colocar o serial. O serial a gente abriu para todas as pessoas cadastradas no sistema testando. Então, está lá agora no seu back office. Ele vai estar aqui em cima com o serial. O meu tem mais coisa aqui porque eu faço as autorizações. Porém, você vai, copia o serial e você pode colar aqui. Emitir aviso sonoro, se você quiser colocar, tá? Aviso de pré-sinal e o sinal direto. Os martingales. Mesma vela. Aqui a gente faz um gerenciamento de risco das três ordens. Aqui, minuto que a gente quer que entre. Minuto por minuto. Ou dois, três, cinco minutos. Ou mesmo quinze minutos. E depois, quantos minutos a gente quer que continue aqui para martingale, se assim quiser. E dá o ok. Se a gente quiser colocar a estatística aqui do lado, também naquela biblioteca que a gente baixou, ele agora está aqui como tibial timer. Porque baixamos a biblioteca. Só arrastá-lo e dá o ok. Perceba que ele é escuro. Clica no botão direito do mouse, propriedades. Vamos deixar aqui uma cor branca. Perceba que agora a estatística fica aqui. Porém, as outras linhas, tudo que era branco, sumiram. Vamos colocar de outra cor escura aqui. Pronto. E aqui no nosso indicador também. Salvar template. Eu vou colocar aqui como mais um zero aqui para ficar salvo lá em primeiro. linha main, que é a principal. E vamos fazer um backtest. A gente pode fazer o backtest em qualquer time. M1, M5, M15, M30, enfim, em todos. A gente está no diário. Então, vamos fazer no M1, por exemplo. A gente colocando este ponto aqui, ele rola o gráfico automaticamente. Se caso você não tiver essas barras aqui em cima, você vem em exibir, barras de ferramenta e coloca as barras aqui em cima. De acordo com a disposição que você quiser. Ela tem como mudar aqui. Colocar da forma que você queira aí. E vamos clicar na lupa para a gente examinar essa estratégia. Está no euro dólar. H1. Vamos colocar no M1. Colocamos o período. Vamos iniciar. Se ele começar sozinho, a gente pausa aqui. Olha lá. Ele começou sozinho. Pausa. Vamos colocar o template salvo. Que será o estocástico 9010 linha main. Agora, gente, com o nosso template aqui, vamos analisar juntos aí. Perceba a estatística aqui. Pronto. Deu a primeira entrada. Vamos verificar o que ele fez aqui com esta linha. Perceba, então, que neste candle de queda, ele ficou abaixo do 10, que a gente programou. Menor que 10. E no próximo, ele ficou maior que 10. Mesmo que for por um ponto aqui, ele já dá o sinal. E aí, na próxima vela, ele falou que vai para a alta. Este daqui, a mesma coisa. Na vela 1, está maior que 90 a linha. Depois, quando ele ficou abaixo de 90, ele entrou dentro do padrão, falou que vai para baixo. Se caso desse o erro mesmo, aqui seria já um martingale. E assim vai. Então, perceba que aqui na estatística de put e de call, ele faz a separação. Novamente, uma entrada, você viu que mesmo por pouquinho ponto, ele já entra dentro do padrão. Ele é matemático. E isso ajuda você a não mexer no seu psicológico. Você deixa funcionando ali o robô e tranquilo. Se caso você quiser automatizá-lo lá, sistema MT2IQ, a gente só vai aqui no template, sai primeiro, tá? Sai primeiro do examinador, volta aqui no euro, dólar, tá? Dentro do examinador, você não vai mexer no template, porque ele não fica correto. Aqui que você tem que mexer, dentro do template exato. Não no examinador, porque ele não funciona. A gente vai agora em gráficos, lista de indicadores, clica no indicador que a gente fez, editar. E vem aqui embaixo, ó, tem uma opção. Operar na IQ Option sozinho, você coloca True e dá o OK. Ao abrir o MT2IQ, você também já vai ter automatizado ele. Ele vai funcionar sozinho. Porém, como o mercado está fechado, hoje é sábado. Então, ele não vai funcionar, porque o MetaTrader, ele funciona somente de domingo à noite, até sexta-feira à noite. Sábado não funciona. Então, muitas pessoas podem perguntar, por que que não está funcionando? Por este motivo, é um deles, ok? Então, está respondido aí a pergunta do Ricardo e também a pergunta do SemeloTrader. Desta mesma forma, a gente fez da linha principal, porém, a sinal é a mesma forma. Se você quiser também fazer referente a cruzamento entre linhas, então, para a gente deixar completa a informação aí dos estocásticos, a gente vai também fazer agora o cruzamento entre elas. Então, seria a AMEN versus a SIGNAL. Ou seja, a principal cruzando a SIGNAL. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui também a outra linha. Vou colocar ela sendo vermelha. Então, o que a gente vai fazer aqui? Sempre que a azul estiver acima de 90, ela vai cruzar. Então, vamos pegar aqui este ponto. O código já é. Então, o MEN, estocástico, MEN, ela é maior do que a SIGNAL. Em qual vela? Na vela 1. E na vela 0, quando ela estiver do lado de cá, ou seja, a MEN for menor do que a SIGNAL, aí entrou dentro do padrão, vai aparecer uma seta aqui mostrando que é para baixo. E da mesma forma para a COL. Quando for para cima. Vamos pegar aqui um ponto. Então, ela está aqui embaixo. Então, aqui já seria a MEN menor do que a SIGNAL na vela 1. E na vela 0, será MEN menor do que a SIGNAL. Então, aqui no testando, a gente já tem o estocástico linha principal. Vamos só copiar. Perceba que ela abriu uma outra aqui embaixo. Cópia, estocástico linha principal. Depois, a gente vai mudar o nome. Então, vamos colocar aqui. Editar. Vamos no estocástico. MEN. Como a gente está fazendo de PUT primeiro, tá? Essa é a ordem. PUT, a gente quer que vá para baixo quando acontecer o padrão que a gente vai configurar agora. Então, quando a linha principal, MEN, que é azul, for maior, aí a gente coloca função. E agora a gente coloca estocástico de novo. Quando for maior, que é a estocástico, o SIGNAL, qual que é o período do K? Aí vai simplesmente igual às anteriores. K é 5, o D é 3, o período é 3, a vela agora, então, a vela 1. A gente configurando. Agora, perceba que aqui, ele está perguntando agora da SIGNAL. Então, o K é 5 também, o D é 3, período 3, e a vela 1 também. Agora, vamos para quando ela estiver na vela 0. Então, agora eu quero que seja menor K, a D, período, tudo igual. Agora, já o que muda é a vela. A vela vai ser a 0. Agora, vamos fazer da SIGNAL. O K é 5, D é 3, período 3, OK. A vela 1. Pronto, configuramos as duas situações. Vamos dar o próximo aqui. Agora, a situação será inversa. Então, agora, a MEN tem que ser menor, e estocástico MEN, MENOR, a gente pode buscar aqui também, e S, ele já vai aparecer, procura, estocástico SIGNAL. O K é 5, D é 3, período 3. A vela é a vela 1. Período, agora, da SIGNAL. K é 5, D é 3, período 3. Vela 1. Agora, na vela 0, ela já tem que ser maior. O K é 5, sempre repete, ó, tá vendo? A não ser se você pega por aí, uma outra configuração. A vela 0. Agora, SIGNAL, você vê que agora, essas telas são a mais, né, da gravação anterior aí, quando é uma coisa mais simples. porque é uma referente a outra aqui. Pronto, configuramos, e vamos dar o próximo aqui. Agora, a gente já muda o nome. Estocástico AMEN cruza a SIGNAL. Avançar. Maximiza aqui. Clica na propaganda. Mostrar na pasta. Copia. Volta no MetaTrader. Arquivo. Abrir pasta de dados. MQL. Indicators. Botão direito do mouse. Colar. Voltar. Aperta na estrelinha. Botão direito do mouse. Atualizar. Agora, como já está configurado aqui pra gente, a gente vai só tirar o anterior. Gráfico. Lista de indicadores. A gente tira este daqui. Tá? Remove. Deixa só o básico. E puxa o nosso novo. Man cruza. Signal. Coloca o serial. Como eu já coloquei aqui. Serial atual. Eu já deixei gravado. Tá? O serial aqui. 3 minutos. 1. 1. E o OK. E vamos salvar o template. Pra gente não perder. 3 minutos. Deixei já aqui como cruzamento. Então, agora, a gente vai fazer o backtest. E perceba que está no M15. A gente colocou no examinador. E vai dar o iniciar aqui. Vamos colocar o nosso template salvo. Cruzamentos. E vamos. Apertar este aqui. Pra dar continuidade. O candle 0. Ficou abaixo de 10. O candle 1. Cruzou. E aí, ele já deu sinal. Pra 3 velas. 1, 2, 3. Conta aonde está a setinha. Aí, deu martingale 1. Não acertou. Martingale 2. Acertou. E aqui, a mesma coisa. Então, ficou. Depois, cruzou. Na vela 0. Aí, ele já deu a seta. Falando que vai pra baixo. Então, assim, a gente completou aí a nossa aula, tá? Do estocástico. Dá pra fazer muitas opções aí de estocástico. Cruzamento. E tanto sobre compra e sobre venda. Então, dá pra você configurar o percentual K. O percentual D. Com a configuração, com o número que você quiser. É ilimitado aí. Boa sorte. Bons trades. Curta e compartilha esse vídeo, se assim gostou. Até mais. E aí, é o quatro. E aí, as minhas trouxe. E aí, é o outro. E aí, hein? E aí, o Pedro?